A professora Flora tem um recadinho para vocês. Olha, eu estou emocionada. Eu acredito que a equipe toda da Secretaria também esteja. Vocês surpreendem. Os diretores são maravilhosos. Porque vocês... Naquela apresentação, é um show. É um show. É um show cênico. É um show de consciência ambiental. É um show de construção de texto. Então, é isso que deixa muito feliz. E uma professora. Então, eu queria dar um beijo para todos vocês. E agradecer demais. E também o meu amigo Marcelo. Que está sempre comigo conosco nos nossos eventos. E a nossa equipe da Secretaria de Educação. Era só isso. Vamos continuar. Até a próxima. A gente também deixou um recado para vocês. Falando que ele não pode vir. Mas ele viu todas as paródias. E parabenizou todos vocês pelo seu trabalho. Sensacional. Olha aqui, Zilma. O que você achou do nosso evento? Achei maravilhoso. E emocionante. Nossos alunos de Brilhara. As escolas estão de parabéns. Muita consciência ambiental em Araruama. Parabéns à Prefeitura de Araruama. Lagosesportivo.com.br Sempre trazendo para vocês. Notícias de educação, esporte e saúde. Vamos falar aqui com o nosso amigo Marcelo Bering. Que vai falar para nós da sua emoção de estar participando aqui desse evento. Olha, é emocionante realmente ver o trabalho, a consciência ambiental que essa garotada tem. Muitas das pessoas acham que os jovens não são preocupados com isso, professor Armando. Mas verdadeiramente hoje nós tivemos a prova de que em cima das letras que eles apresentaram, do trabalho que eles apresentaram aqui, mostra verdadeiramente que eles são preocupados. E que verdadeiramente eles sabem do que é importante para a nossa sociedade, para a nossa natureza. Falou aqui o nosso grande professor, coordenador aqui do esporte também de Araruama, Marcelo Bering. Obrigado pela palavra aí, Marcelo. Sônia, Coretia também. Que tal, Sônia? Tranquilo? Tranquilo, querido. Criativo, emocionante, profissional. Certo de professor, certo de professor, certo de educação. Ok, parabéns a todos que participaram desse evento. Também a nossa amiga Alicia. Aqui a chefe de divisão vai falar um pouquinho para nós o que achou desse evento aqui. Realmente é um evento de emocionagem. Porque cada vez mais a gente observa a criatividade, o talento dos nossos alunos da rede. Parabeniza, professora Zilma, pela iniciativa e organização que realmente só tem a contribuir para a formação dos nossos alunos. Ok, então obrigado, portanto, a nossa amiga Alicia, que está aqui comandando também esse evento. Obrigado.